Super Fantástico Amigo 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 Super-fantasticamente as músicas são asas da imaginação É como a flor e a semente cantar que faz a gente viver a emoção Vamos fazer a cidade virar felicidade com a nossa canção Vamos fazer essa gente voar alegremente no nosso balão Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super-fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão No meu sonho eu já vivi um lindo conto infantil Tudo era magia, era um mundo fora do meu E ao chegar nesse sono acordei Foi quando correndo eu vi um cavalo de fogo ali Que tocou meu coração Quando me disse então Que um dia a rainha eu seria Se com a maldade pudesse acabar Tudo só... Get along gang, get along gang Each one so special in his own way Montgomery's the leader and he's such a good sport But get along gang, get along gang There's rumor and dotting with the spirit Bingo, the prince who doesn't rule it Roger, good boy, so we'll figure it out Unless it's in for the lead machine Get up, with the get along gang Come on, everything you don't miss Get up, with the get along gang Get up, with the get along gang There's a hot car who's on his way Get up, with the get along gang Yeah, we'll figure it out Ah, 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 ah Get up, yes Hria em vien e furacão Vem Eroção Vem corrida e avião Vem Sentação Velhos castelos Felos duelo апel São os caçadores de aventuras Todos eles são grandes figuras Nossos amigos se enfrentam Mais amigos e as fungertam Tudo isso acontece em Bateu São os caçadores de aventuras Todos eles são grandes figuras Por isso... Eu vivo sempre vivo no mundo da lua Porque sou um cientista O meu papo é futurista É lunático Eu vivo sempre vivo no mundo da lua Tenho alma de artista Sou um gênio sonhador e romântica Eu vivo sempre vivo no mundo da lua Porque sou aventureiro desde o meu primeiro passo Pro infinito Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou inteligente Se você quer vir com a gente Venha que será um barato Pegar carona nessa cauda de poqueta Ver a Via Láctea Ver a Via Láctea Estrada tão bonita Vem cá, esconde, esconde, numa nebulosa Vem cá, esconde, numa nebulosa Vem cá, esconde, numa nebulosa Pegar carona nessa cauda de poqueta Vem cá, esconde, 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 esc A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL